Este é o resumo da minha história Foram noites interligáveis, ouçam chorar Tenho a algida, minha dor, nada me consolar Mas eu sobrevivi, como águia solitária Minha sorte, de novo, sorriu pra mim Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Aprendi a ganhar, derreto, aprendi a subir, descendo Doeu, mas eu cresci, cresci Disminuindo, apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se abençoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Aquilo que não te mata, te fortalece Te faz forte, maior e melhor O fenômeno de fé, é coragem Viver uma ação imunda e nunca desistir Porque você só perde A luta quando você deixa de lutar ela Você caiu, levanta, sangrou Vai em frente Porque o momento de Deus foi o nosso momento Aquilo que merecer Aquilo que tiver de vira a hora certa Por isso, não desistir Porque eu não desistir E hoje eu cheguei o que eu queria Tô muito feliz, obrigado, meu Deus Gratidão a vida Gratidão a todos E o bom final de semana O Brasil, todos meus Deus